Oi Brasil, oi Portugal, oi pessoas que estão pelo mundo e assistem meus vídeos ou leem meus textos no site É muito legal ver os acessos pipocando de vários lugares diferentes do mundo É... seguinte, o vídeo de hoje é sobre a barra italiana Essa é a quarta vez que eu tento gravar esse vídeo O primeiro vídeo não ficou legal, aí eu gravei de novo Aí o segundo vídeo ficou meio chato, sabe? Não gostei Preferi não editá-lo e liberar no YouTube porque eu achei que ele estava chato Aí ontem eu tentei gravar e o vídeo de abertura ficou totalmente sem foco Eu me irritei, larguei e enfim, hoje eu estou aqui Eu espero que hoje dê certo e que essa seja a última tentativa e que funcione tudo muito bem É... a barra italiana é uma barra que você pode colocar tanto em calça quanto em shorts E ela dá um efeito bem legal que é aquela barra grossa que fica por fora da peça Só que antes de eu levar a câmera ali na máquina, né, aqui atrás e mostrar como é que faz Eu preciso falar duas coisas A primeira é que a barra italiana, ela precisa ser feita numa peça que tenha tecido Bastante tecido sobrando Por quê? Imagina aqui, você tem uma calça e você fala assim É... ah, já que eu tenho que fazer a barra, né, porque está comprida Eu vou colocar a barra italiana A barra para ficar bonita, a barra italiana, ela precisa ter pelo menos 4 ou 5 centímetros de altura, né Porque senão ela fica muito fininha, fica sem graça Então pensa aqui, 4 centímetros Só que para fazer uma barra de 4, você vai precisar de pelo menos 9 centímetros de tecido Porque ela dobra Então, é... a primeira coisa é essa É importante pensar que se a sua peça que você quer fazer a barra italiana tem tecido sobrando Porque não adianta ter só uma sobrinha que não vai funcionar muito bem Então se você tem uma calça, verifica se tem bastante sobra Ou se você está fazendo, sei lá, estou fazendo um shortinho e quero pôr a barra italiana Já deixa, já calcula o tanto de tecido suficiente para você conseguir fazer a barra Porque aí fica tudo certinho, super legal E a segunda coisa é que assim Existem várias formas de chegar nesse resultado, né Não existe uma receita única para fazer uma barra Só que a que eu vou passar, ela é bem fácil, ela funciona Só que é importante que você siga certinho as medidas Mesmo que você faça mais larga ou mais fina que a minha Que você respeite as marcações Porque fazendo assim, a barra vai ficar igual E as duas pernas vão ficar simétricas Não vai ficar uma mais larga que a outra Ou uma perna mais comprida que a outra, né Pode acontecer Então siga bem as medidas Falei siga bem e pensei, siga bem caminhoneira, que louca Siga bem as medidas que você for fazer na sua peça E pensa nisso, se o seu tecido, se a sua calça tem sobra suficiente Para você conseguir aplicar a barra italiana Eu vou levar a câmera ali na minha mesa Eu não tenho uma calça para fazer a barra Então eu peguei um tecido e costurei uma perna, simulando uma perna de calça Então se você quer aprender a fazer mesmo, quer aplicar aí uma peça A minha sugestão é essa Pega um tecido, fecha ele para virar uma perna de calça E treina antes, treina dos dois lados, pelo menos umas duas vezes E aí depois você aplica na peça final, na calça que você quer fazer Ou na bermuda, porque aí ela vai ficar bem bonitinha Tá bom? Então vamos lá para a mesa Ó, isso aqui era só um quadrado de tecido que eu fechei Eu fechei ele para fazer a barra Então eu vou desvirar aqui para vocês darem uma olhada Ó, é só um tecido que eu costurei ao lateral Costurei aqui Para eu fazer a barra Então eu vou trabalhar com o lado avesso do tecido, ok? Imagine que aqui está a perna da minha calça Eu vou utilizar essa parte para fazer as marcações Um giz Aqui é um lápis aquarelável, que também é legal para riscar Fita métrica e régua Tesoura para a gente cortar o tecido Então vamos lá Imagina que aqui é o tamanho que eu quero a minha calça pronta Eu vou fazer um risco Só para fazer a medida Então esse é o tamanho que eu quero a minha calça Vou trabalhar com uma barra de 4 cm Então para isso eu vou marcar 2 cm em cima, 2 cm embaixo Vê se dá para visualizar Aqui é o comprimento que eu quero a calça Aí eu vou marcar 2 cm em cima E 2 cm embaixo Como eu estou trabalhando com 4 cm Eu vou colocar mais 4 cm aqui E mais 1 cm Que vai ser a minha margem de costura Isso aqui é oficialmente a minha sobra de tecido Que eu vou destacar Então vamos lá Aqui é o comprimento que eu quero a calça Então a minha barra sendo de 4 cm Eu vou jogar 2 cm para cima e 2 cm para baixo Se fosse uma barra de 5 Ia ser 2,5 cm para cima e 2,5 cm para baixo Completando 5 No caso eu estou trabalhando com 4 cm Então 4 de barra Eu preciso de mais 4 Que é a parte que vai ficar por dentro da perna E também 1 cm de margem de costura Agora eu vou no ferro E vou passar essa dobrinha aqui Depois que a gente passa 1 cm no ferro A gente vai dobrar essa barra Para colocar a dobra aqui Junto com a marcação daqui de cima Então basicamente a gente vai dobrar e alfinetar aqui Depois de alfinetado A gente vai fazer a costura aqui em cima Bem na pontinha A ideia é que a costura seja bem aqui em cima mesmo E use uma linha da mesma cor do tecido Para ficar bem discreto, ok? Eu terminei de costurar a minha barra Então eu fiz aqui em amarelo Para facilitar a visualização E agora o que eu vou fazer? Vou desvirar a minha perna Olha, eu desvirei E agora eu vou fazer isso Vou organizar a minha barra É importante conferir se a gente conseguiu os 4 cm mesmo de resultado Ó, a minha aqui bateu Aí o que você vai fazer agora? Passa ela inteira no ferro Você vai fazer uma costura bem dentro dessa emenda aqui No caso dos dois lados Aqui e do outro lado da perna A minha não tem, né? Porque é só um tecido Mas você faz aqui e aqui E assim ficou a barra pronta Eu acabei de terminar a barra da calça Ela não é difícil de fazer Eu não sei como é que fica para você visualizar no vídeo Mas aqui está a barra No caso a perna é assim, né? E aqui ficou a barra E é importante você lembrar de usar sempre a linha da cor do tecido Ou uma bem próxima E caso você esteja fazendo numa jeans E ela tem aquela linha de pêssego laranja ou amarela Procure uma parecida Para ficar mais profissionalzinho Assim, mais legal Tá? Outra coisa importante É sempre fazer o fechamento aqui lateral Que você pode fazer uma costura simples Aqui bem junto da emenda de um lado E da outra para a barra ficar firme Senão ela fica descendo, sabe? Então você prende ela do lado E ela vai ficar sempre fixa Eu vou colocar no meu site Foto com detalhe Se você quiser eu vou deixar o link aqui embaixo Eu vou deixar a foto do detalhe E também um rascunho daquela medida que eu falei Dois para cima, dois para baixo Fazer as dobras, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo Ana, obrigada pela sugestão Espero que você goste também Que seja útil para você E se alguém tiver dúvida Deixa aqui embaixo nos comentários Eu sempre respondo Assim como eu também sempre respondo Os comentários lá no meu site, ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Que ele seja útil para você Aproveita também para se inscrever no canal E assista aos outros vídeos que eu já postei aqui Porque tem bastante conteúdo E eu acho que eles estão legais Eu estou recebendo um feedback bem bacana das pessoas Obrigada, de verdade E é isso A gente se vê no próximo vídeo Com um novo assunto de costura ou algo similar, tá bom? Até mais Tchau! 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 Tchau!